Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista aqui do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. E este vídeo eu vim gravar porque eu teve centenas, para não dizer milhares, de solicitações que eu fizesse um vídeo em relação a este assunto. Em relação a estes escândalos médicos que estão cada vez mais surgindo, em relação a médicos, entre aspas, famosos, muitos deles estão nas redes sociais, em propagandas de televisão, propagandas de revistas, em rádios. E muitas pessoas querem ouvir a minha humilde opinião. Então, eu, sinceramente, não estava com vontade de gravar o vídeo sobre este assunto, mas como a voz da maioria que manda sempre, então eu vou atender a estes pedidos. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, nunca esqueça que, infelizmente, charlatão, picareta, enganador, existe em qualquer área de trabalho que você possa imaginar. Tem charlatão no judiciário? Tem. Tem picareta no Ministério Público? Tem. Tem picareta nos desembargadores? Sim. Tem enganador, tem malandros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, advogados, professores, veterinários, contadores, enfim. As inúmeras profissões que vocês podem imaginar? Tem. Claro que tem. Só que nós nunca podemos generalizar. Por que que se torna algo tão grave quando acontece de aparecer, e tem aparecido, infelizmente, de forma mais seguida, esses malandros, esses, eu chamo de falsos médicos, porque não poderiam nem ser chamados de médicos, malandros, ludibriando e enganando as pessoas na medicina. Por que se torna tão mais grave do que nas outras profissões? É óbvio. Porque na medicina você lida com saúde. A saúde é o bem maior que um ser humano tem. O nosso maior bem não é nem a tua família e não é nem o teu dinheiro. O teu maior bem é a tua saúde. Porque se você não tiver saúde, você não tem como cuidar da tua família. Você não tem como administrar os teus bens. Então a saúde é o nosso único bem. E eu sempre digo, saúde nós só temos uma. Então nós temos que cuidar da melhor maneira possível. E quando acontece de algum malandro, de algum charlatão, se infiltrar nesse meio e começar a querer atuar, pode acabar com fins trágicos. Em muitos casos levando até o óbito, deformidades, pacientes tetraplégicos, paraplégicos sem enxergar, problemas seríssimos de fístulas, de perfurações intestinais, gástricas, inúmeras coisas. Então é por isso que a conotação da medicina é muito séria quando aparece um charlatão na área médica. Outro detalhe. Tem muitas pessoas, muitos, que estão demonizando a medicina ou orientações médicas nas redes sociais. Independente se for Facebook, YouTube, Instagram ou outras mídias sociais. Não faça isso. Não faça isso. A rede social, a internet, as mídias, elas são neutras. Tem coisa ótima, como tem coisa ruim e péssima. Depende de como é utilizado. É que nem o dinheiro. Tem pessoas que dizem que o dinheiro é ruim, é péssimo. O dinheiro é neutro. Se você souber utilizar o dinheiro, o dinheiro será excelente. Mas se você não souber usar o dinheiro, o dinheiro vai retornar um escravo do dinheiro. Você vai se tornar uma pessoa que vai viver em busca do dinheiro. Então é neutro. A rede social é neutra. Quantas coisas boas nós já aprendemos da área médica em redes sociais? De médicos que estão dispostos apenas a informar. A passar informações. Por exemplo, eu vou citar e eu posso citar que o nosso planeta é intestino. Que nós temos centenas, milhares, milhões de acessos e visualizações. Quantas coisas você aprendeu no planeta intestino? Quantas coisas você aprendeu da boca de um especialista que nunca iria te fornecer de forma gratuita o que está sendo liberado aqui? Eu não estou aqui nesse momento exaltando o planeta intestino, me exaltando. Eu só estou me sentindo, citando um exemplo prático. É bom quando a gente pode citar o exemplo aqui do planeta intestino. Sabe qual foi o principal motivo? Quando eu idealizei o planeta intestino e conversei com as pessoas que fazem parte desse projeto aqui, era um objetivo principal. Que bom que eu consegui alcançar outras pessoas. O objetivo principal era um. Para que eu conseguisse dar informação a pessoas que nunca pudessem chegar num coloproctologista. Pessoas carentes. Pessoas de cidades que não têm um coloproctologista. Nós sabemos que é uma das especialidades que menos tem no Brasil. Então a imensa maioria das cidades não tem um coloproctologista. Muitas pessoas têm que se deslocar para outras cidades ou até para capitais para consultar com um coloproctologista. E eu pensando nisso, eu vou divulgar a minha especialidade. Eu vou tirar mitos, dar orientações preciosas, dar conteúdo de imenso valor, sem cobrar. Doutor, o senhor acha errado cobrar? Não, não acho errado cobrar não. Até eu vou dizer para vocês assim, eu tenho inúmeras perguntas feitas em box para mim, feitas direto no e-mail. Diz, mas doutor Fernando Lemos, me diga uma coisa, como é que o senhor dá tanta informação preciosa que é de uma consulta sua, de graça? Você perde o seu tempo fazendo isso? Realmente, pessoal, meu tempo é exíguo. Eu estou aqui fazendo, eu cheguei de um bloco cirúrgico, coloquei a minha gravata, meu avental, para poder gravar esse vídeo para vocês aqui. Com esse objetivo, e eu não sou o único. Tem muitas pessoas, médicos, bons, inclusive médicos que eu sigo, que dão informação de qualidade, apenas com o objetivo de informar as pessoas. De fazer com que as pessoas não fiquem perdendo tempo tratando uma coisa e a outra. Às vezes estão com uma doença grave, estão tratando, pensando em outra coisa. E aqui a gente consegue orientar, tanto que eu sempre digo, procure um coloproctologista. Vá no seu especialista. Eu não estou aqui dando consulta para ninguém, nem fornecendo tratamento para ninguém. Aqui o objetivo é informação. E informação de qualidade. Poderia ser essa informação nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, na Rússia. Essa informação que eu passo para vocês são informações de qualidade. Como tem muitos médicos que passam informação de qualidade. Mas se tiver algum médico, doutor Fernando, que quiser criar um curso e cobrar por esse curso, você tenha livre e espontânea vontade de não se inscrever e não pagar por esse curso. Você pode escolher. Você não precisa, nem eu, nós não precisamos ficar denegrindo a imagem se fizer algum curso que possa ser liberado pelo Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, para falar para você alguma coisa informativa. Outro detalhe. Tem como você fugir desses picaretas, desses charlatões? Tem, pessoal. Prestem muita atenção em alguns detalhes. Primeiro, descubram aonde ele fez a faculdade. Descubram onde é que foi a residência médica, a formação dele. Descubram se ele é realmente especialista. Infelizmente, as faculdades de medicina no Brasil e fora do Brasil estão disseminando de uma forma avassaladora. Eu fiquei sabendo hoje que tem uma faculdade de medicina particular, num país próximo, aqui eu não vou citar, que é cobrado R$ 200,00 a mensalidade. E numa quadra tem três faculdades de medicina. Três faculdades de medicina em uma quadra deste país, perto do Brasil. Que tipo de médico vai formar? Não tem hospital? Não tem pacientes? É algo estripamente teórico. Ninguém sabe quem está dando essas aulas, hein? Então, se informe em relação a isso. Outra coisa. Se informe com médicos. Se conhecem aquele médico. Se informe com pacientes. Quem já passou por aquele procedimento, por aquela consulta. Tem como informação boca a boca. Ela é muito importante. Outro detalhe. Você consegue ver, na hora que algum médico for lhe passar uma informação, se o cunho dele, o objetivo, é só dinheiro. Tem médicos mercenários? Tem. Tem. Muitas pessoas acham que a maioria. Eu diria que você que não é, não. Tem muitos médicos mercenários. Mas eu digo com sinceridade. O médico mercenário é o médico fracassado. É o médico que não vai chegar a lugar nenhum. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que diz na Bíblia Sagrada. Eu vou parafrasear para vocês. que a honra é muito melhor do que a riqueza. Você ser uma pessoa honrada é muito melhor do que você ser uma pessoa que tem muitos bens e muitos dinheiros. Obviamente que uma pessoa honrada, uma pessoa competente, vai por consequência adquirir riqueza. Mas é consequência. Isso quando eu posso dar conselhos para os que estão saindo da faculdade. Eu digo, não fique lutando atrás do dinheiro. Faça uma boa medicina. Trate as pessoas com humanidade. Quem é cirurgião, faça cirurgias bem feitas. Quem é clínico, faça consultas muito bem feitas. Não deixe a dúvida. Tenha a humildade de dizer, isso aqui não é para mim, eu vou te encaminhar para outro profissional. Que você, consequentemente, vai adquirir o que você está querendo. Mas nunca coloque o dinheiro na frente. Outra coisa. Cuidado com médicos que ficam inventando técnicas. Inventando tratamentos. Inventando terapias que não são legalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Ou terapias que não são liberadas pela Anvisa. Tenha muito cuidado. Mas o que eu quero nesse vídeo dizer, pessoal. Tem como você ficar atenta a estes profissionais. Eu dou um conselho. Fuja deles. São profissionais que acham, que dizem que eles são os melhores. São profissionais que dizem que a técnica deles é o melhor, que o tratamento deles é o melhor do mundo. Isso não existe, pessoal. Nós temos primeiro que ter humildade. Eu nunca vou dizer que o meu tratamento é melhor do que qualquer outro médico. Nunca. Vocês nunca vão ouvir na minha boca isso aqui. E eu gostaria que vocês repassassem, compartilhassem esse vídeo. Esse é um vídeo muito importante. Um vídeo com informações valiosas. E tenham muito cuidado. Usar um termo bem pejorativo. Não se atirem no primeiro médico que aparecer em uma rede social. E falar bonito. Ou ter uma carinha bonita. Ser carismático. E cuidar de onde é que ele atende. Tratamentos cirúrgicos é em hospital. Ah, mas não tem clínicas bem equipadas? Tem. Você tem que conhecer bem essa clínica. Mas eu, no meu ponto de vista, o melhor local de fazer procedimentos de cirurgias é o ambiente hospitalar. É a minha opinião. Ah, mas tem clínicas bem equipadas? Tem. Maravilha. Você quer fazer? Mas a minha opinião é cirurgia e procedimento é ambiente hospitalar. Eu agradeço pela atenção deste vídeo. E vamos ficar muito atentos. Quanto mais atentos nós ficarmos e mais nós passarmos essa informação adiante, mais nós vamos livrar pessoas das mãos desse tipo de pessoas, desse tipo de médicos. Que eu tenho até vergonha de dizer que são médicos. Eles desonram o juramento médico. O juramento de Hipócrates. Que em primeiro lugar é pensar no paciente e a cura apenas por benefício do paciente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.